Nessa semana, nós estamos realizando aqui em Porto Nacional a turma do Seminário Empretec. O Empretec é um treinamento que trabalha as características do comportamento empreendedor. Então, nesse seminário, os participantes vão ter a vivência de gestão de empreendedorismo. Então, eles vão trabalhar comportamentos empreendedores. E é um seminário de transformação, um seminário de imersão, ele é totalmente vivencial. Nós falamos que é o seminário de mão na massa, onde os empreendedores, os potenciais empreendedores, eles ficam de segunda a sábado totalmente imersos em comportamentos empreendedores, identificando seus pontos fortes e pontos fracos e gerando transformação. Primeiro em si, para depois levar para os seus negócios lá fora. As pessoas que fazem Porto Nacional a turma do Seminário Empretec, elas têm a possibilidade de ter um autoconhecimento e reconhecer em si características ou habilidades que elas já têm e que alavancam resultados diferentes dos demais. Esse conhecimento, essa imersão, veio para agregar a minha audidade de mais, de mais mesmo, e eu acredito que vai ser sucesso. Antes do Empretec, eu via que tinha muita coisa dentro da empresa que eu achava que conhecia. Mas, no decorrer do curso, eu fui descobrindo muitas falhas que eu tinha dentro da empresa e só com o curso eu consegui identificar e pontualizar cada uma delas. Foi acima das minhas expectativas, a qualidade do curso, a qualidade das facilitadoras, a forma de abordagem e, principalmente, o quanto isso reflete realmente o nosso comportamento, as coisas que a gente tem a melhorar ou as coisas que a gente já pode valorizar como uma característica importante para um negócio. Eu vejo o tanto que, para você colocar uma meta e você bater ela, é importante na sua vida, sabe? Porque você vai alcançar aquele objetivo que você colocou para si mesma. Você, com certeza, vai ter mil motivos para fazer esse seminário. Nós convidamos você, de Porto Nacional e Região, para a próxima turma do nosso Seminário Empretec. Tchau, tchau.